Olá, como vai? Você fez um teste de DNA e depois de muita ansiedade e expectativa, seus resultados ficaram prontos? Maravilha! É sempre uma alegria quando essa mensagem chega, né? Mas e agora? O que fazer? Onde devo clicar para ver os resultados e o que eu vou encontrar lá? Pois é, muita gente faz teste genético pela primeira vez e não tem nem ideia do que vai encontrar ali. Tem gente que acha que o teste vai trazer só um mapa de composição genética. Outros acham que só tem a lista de correspondências de DNA. E muita gente não sabe que dá para baixar o arquivo de dados brutos do DNA para colocar em outras plataformas. Então aqui neste vídeo eu vou te mostrar o que fazer quando os seus resultados do teste de DNA ficam prontos. Ok? Claro que esse vídeo não vai cobrir tudo, né? Nem de longe. Porque a verdade é que dá para fazer coisa demais com um único teste de DNA. Muitas dessas coisas eu já abordei aqui no canal e outras ainda vão ser abordadas. Lembrando que na série de vídeos sobre como comprar o seu teste em cada empresa, eu já te contei, por exemplo, o que cada plataforma oferece. Mas não cheguei a mostrar cada coisa por dentro. Senão, os vídeos ficariam grandes demais e perderiam o foco. Então neste vídeo aqui, nós vamos ter uma visão panorâmica das primeiras coisas que você pode fazer quando os seus resultados ficam prontos. Ainda não vou entrar em detalhes sobre cada coisa, mas vou te mostrar de forma rápida e bem resumida como entrar no site e o que você vai encontrar ali. Vou procurar falar sobre as possibilidades de forma mais geral, já que muitas dessas coisas você vai encontrar em todas ou quase todas as plataformas. Mas por isso mesmo, você vai ver aqui imagens de sites de todas as principais empresas, ok? Incluindo Genera, MyHeritage, FTDNA, MeuDNA, Ancestry.com, 23andMe e até da Nébula. Vamos lá então? Quando seus resultados finalmente ficam prontos, o que você tem que fazer é entrar no site da empresa onde testou, é claro, e fazer o seu login para acessar esses resultados. Você pode fazer isso clicando no link que vem no e-mail que você recebeu, avisando que os resultados estão prontos, ou entrando diretamente no site e logando na sua conta. Tanto faz. Uma vez que você está no site e o seu login está feito, você pode então ver os resultados. Cada site vai ter seu próprio layout, sua própria organização, mas a lógica é a mesma para todos. Nos sites que oferecem mais do que resultados de teste de DNA, geralmente você precisa clicar em DNA, ou ancestralidade, ou algo do tipo, para chegar a esses resultados. Caso o site em que você testou permita gerenciar kits de mais de uma pessoa, é importante você checar se está vendo os resultados da pessoa certa também, é claro. Então, o que ver primeiro? O que a maioria das pessoas vê primeiro é um mapa de composição genética. Muita gente que faz o teste pela primeira vez se emociona ao ver esse tipo de coisa. E é emocionante mesmo, porque pela primeira vez na vida, você vai visualizar num mapa de onde vieram os genes que chegaram até você. Ou seja, de que regiões do planeta e de que grupos étnicos seus ancestrais vieram. Claro que essas informações não são garantidas. São previsões com base nos poucos dados disponíveis, tanto no seu arquivo de DNA, quanto nos bancos de dados e algoritmos de cada plataforma. Então, saiba que é comum haver distorções e diferenças entre calculadores diferentes. Saiba que é comum as empresas irem atualizando esses cálculos. Então, eventualmente, você vai ver que suas porcentagens vão se alterando. Depois nós vamos falar melhor disso e de cada uma das coisas que eu vou mencionar nesse vídeo. Ok? Como eu disse, esse aqui é só um panorama, então vamos seguir. Depois de visto o mapa de composição genética, eu gosto de ver os haplogrupos nas empresas que contêm relatórios de haplogrupos. Se você ainda não sabe o que são haplogrupos, eu te digo. Para os propósitos do que estamos falando nesse vídeo, são grupos genéticos que descendem matrilinearmente ou patrilinearmente de ancestrais comuns ao longo do tempo. Então, pelos haplogrupos, você vai poder saber os caminhos migratórios que as suas ancestrais na linhagem matrilinear fizeram até chegar em você. E se você é homem e, portanto, tem o cromossomo Y, vai poder saber também a mesma coisa para os seus ancestrais patrilineares. Mulheres que testarem o pai, um irmão ou qualquer outra pessoa da família que tenha o mesmo cromossomo Y do pai também vão saber disso. É muito bacana, né? A terceira coisa que eu gosto de fazer é dar uma espiada na lista de parentes, na lista de correspondências de DNA. A maioria das plataformas tem listas como essas, onde você consegue ver várias pessoas que têm parentesco genético com você e qual a estimativa de distância desse parentesco. Se você já testou mais gente da sua família, eles certamente vão aparecer ali entre os primeiros matches. Mas mesmo quem ainda não testou mais gente vai ver ali várias pessoas, até então desconhecidas, mas que são, ou pelo menos tendem a ser, seus parentes genéticos com várias informações para você investigar cada parentesco desses ou entrar em contato com esses primos recém-descobertos. Legal demais isso, né? E claro, pode trazer algumas descobertas surpreendentes também. Nunca se sabe. Essas são as principais coisas que você pode fazer com o seu teste de ancestralidade. Todas as empresas que eu citei aqui oferecem o mapa de composição genética. E quase todas oferecem a lista de correspondências de DNA também. Nos testes comuns, Genera e 23ME oferecem os haplogrupos. FT-DNA oferece o haplogrupo Y para homens também, no teste básico, e os dois haplogrupos em maior profundidade nos testes avançados. Nébula não fornece haplogrupos diretamente, mas oferece os haplogrupos mais detalhados na parceria com o portal YFO. Lembrando que dos testes dessa lista, apenas o da Nébula é um WGS, ou seja, um sequenciamento completo do DNA. Muito bem, para além dessas três coisas principais, quem comprou os testes mais básicos ainda tende a ter mais descobertas a fazer no site, a depender de qual foi a empresa onde a pessoa testou o DNA. Algumas oferecem ferramentas avançadas para investigação de parentesco, como a possibilidade de fazer triangulação de DNA ou de gerar clusters de parentesco, ou seja, grupos de pessoas que parecem ter ancestrais comuns na sua lista de matchers. Tem empresa que te diz, algumas de forma gratuita e outras se você assinar o serviço, que parentes são do seu lado materno ou do lado paterno. Algumas empresas fazem isso quando você também tem o DNA dos seus pais ali, mas outras fazem de outras maneiras. Tem empresa que te mostra um gráfico dos cromossomos, coloridos para mostrar quais segmentos teriam origem em cada região ou quais segmentos você compartilha com suas correspondências de DNA. Tem empresa que te traz grupos genéticos no mapa de composição genética, ou seja, comunidades em determinadas regiões do mundo que têm o DNA semelhante ao seu e tendem a descender de ancestrais comuns ou de grupos comuns de ancestrais. Tem empresa que vai te dizer qual a porcentagem de DNA neandertal você carrega, e assim por diante. E tudo isso ainda na parte de ancestralidade, viu? Mas se você comprou testes intermediários ou avançados de cada empresa, então você ainda vai ter relatórios extras, como os de traços físicos, fisiológicos e de personalidade, relatórios de nutrigenômica ou de farmacogenômica, e claro, relatórios de saúde mesmo, avaliando predisposições genéticas para proteção ou tendência a doenças, por exemplo. E ainda outras coisas além disso. Ah, e tem mais uma coisa muito importante que você pode e deve fazer, independentemente de qual foi a empresa com que você testou. Estou falando do download do seu arquivo de dados brutos do DNA, é claro. Porque por mais bacanas que sejam as informações que você descobre no site da empresa onde você testou, aquilo ali é só o começo. Afinal, com o seu arquivo do DNA em mãos, você pode colocá-lo depois em várias outras plataformas para obter diversas novas descobertas, que vão ampliar aquelas que você teve no primeiro site. Se você não sabe como baixar o seu arquivo de DNA, é só assistir a esse outro vídeo aqui, que eu te mostro como fazer isso passo a passo em cada empresa, ok? Em próximos vídeos, eu vou te mostrar em mais detalhes cada ferramenta de cada empresa dessas, ok? Enquanto isso, sua jornada de descobertas já começou, então aproveite, porque esse hobby é fascinante e não tem fim. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe a sua curtida e o seu comentário e compartilhe o vídeo com quem vai curtir também. E claro, faça a sua inscrição no canal, caso ainda não tenha feito. Obrigado pela companhia nesse vídeo e até o próximo. Abraço!